Aí novinha, eu não sou bobo Aí novinha, eu não sou bobo Sarra em mim, no baile da 18 Sarra em mim, no baile da 18 Vem desse jeito gostoso, vem do jeito maneiro Tu vai sarra em mim e vai sarra no bonde inteiro Tom vem sarrando, Tom vem sarrando De um jeito gostoso, de um jeito gostoso De um jeito gostoso Aí novinha, eu não sou bobo Aí novinha, eu não sou bobo Sarra em mim, no baile da 18 Sarra em mim, no baile da 18 Sarra em mim Vem desse jeito gostoso Vem do jeito maneiro Tu vai sarra em mim E vai sarra no bonde inteiro Vem desse jeito gostoso Vem do jeito maneiro Tu vai sarra em mim E vai sarra no bonde inteiro Então vem sarrando De um jeito gostoso De um jeito gostoso De um jeito gostoso Aí novinha, eu não sou bobo Aí novinha, eu não sou bobo Sarra em mim, no baile da 18 Sarra em mim, no baile da 18 Sarra em mim, no baile da 18